Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Súna da na Chúri cangân Se meurkharí daí Chhôta cangân khárdir Khilóna ho Bára brujés sãng Ghoomal jai Vídeo baní Harpo na ho Dar sa na díhé Debi maia ho Dar sa na díhé Debi maia ho Já sa hara Que mele chala saía ho Debi maia ho Cháti cho la khai Jai mì tói ya ho Bániyá ké mele chala Saía ho Pata na ké mele chala Saía ho Aré chalo na